Já pensou falar na sua língua nativa e ter a sua voz alterada imediatamente para qualquer outro idioma de qualquer país do mundo? Mas o que pode parecer a princípio apenas uma brincadeira, na verdade impacta diretamente na vida de muita gente, de diversos setores produtivos, como, por exemplo, o dos dubladores profissionais. Fátima Mourão tem mais de 40 anos de carreira como atriz e dubladora, dando voz a personagens como Olívia Palito Olá, Olívia! Tá bom, camarada aí? Mas você não está cansado, papai? E Xirra Xirra! Eu sou Xirra! A profissional se diz preocupada com o momento que o setor vive no mundo. É o sustento de muitas famílias, de muitas pessoas que dedicaram e dedicam anos do seu trabalho, da sua arte, né? E se vê num momento de, de repente, até estar sujeito a perder essa oportunidade. A dublagem é uma forma de adaptação audiovisual que possibilita que filmes e programas de TV sejam apreciados por quem não compreende a língua original, mas que vai além da simples tradução, pois requer adaptação cultural e artística para garantir que as expressões, gírias e tons de voz sejam apropriados e naturais. Silvio Giraldi, dublador e diretor de dublagem, empresta a voz para Jesus no seriado The Chosen, disponível nos streamings. Vá agora em paz. A sua fé curou você. Ele lembra das dificuldades que passaram para chegar até o nível de profissionalismo que a dublagem tem hoje no país. Alguns atores até tinham vergonha de dizer que estavam na dublagem, porque ela era considerada um trabalho menor da classe artística, porque só ia para a dublagem quem não estava empregado numa grande companhia de teatro, quem não estava na radionovela, quem não estava na televisão. E a dublagem cresceu e ganhou força com essas pessoas que estavam lá. Diversos setores culturais ligados ao audiovisual estiveram na Comissão de Cultura da Câmara, discutindo propostas para essa regulamentação e alguns outros pontos que visam garantir os direitos de quem abraçou a dublagem, como muito mais que um meio de vida. Para a autora do requerimento de realização da audiência pública, deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, o momento é preocupante e exige uma atenção urgente do Congresso Nacional. Hoje a gente vai sair daqui com um conjunto de ações propositivas para a gente fazer caminhar aqui no Congresso os projetos de leis que já tem, mas que ainda não conseguiram chegar ao plenário. E essa audiência, ela cumpre essa fusão.